Se 7 elevado a x é igual a 81 e 9 elevado a y é igual a 7, então, o valor do logaritmo de x vezes y na base 8 é? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócolis Rocha e vou apresentar uma resolução com calma, explicando os detalhes para aquelas pessoas que têm dificuldade, beleza? Vamos começar com 7 elevado a x igual a 81. Sabemos que 7 elevado a x é igual a 81. Temos aqui o logaritmo de x, y na base 8. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Uma das ideias é você isolar o x aqui, usando a definição de logaritmo, isolar o y dessa outra expressão é 9 elevado a y igual a 7. A gente pode isolar o y aqui, multiplicar x vezes y, substituir aqui e calcular o valor desse logaritmo. Mas eu acho que tem uma ideia melhor, galera. Por quê? Porque eu estou observando que nessa primeira relação a gente tem 7 e aqui a gente tem 7 também. Então, 9 elevado a y é 7. Então, surge a ideia de trocar esse 7 aqui por 9 elevado a y. E a gente tem muito a ganhar se a gente fizer isso. Quer ver? Porque trocando o 7 por 9 elevado a y, já que 7 é 9 elevado a y, por causa dessa relação aqui, a gente pode substituir 7 aqui por 9 elevado a y. Aí o expoente x fica lá fora e a gente tem que colocar esses parênteses, não é verdade? Então, ficamos com uma potência de potência igual a 81. Aí daqui vai dar para a gente concluir qual é o valor de x vezes y de maneira bem mais rápida. Quer ver? Porque aqui, tendo uma potência de potência, a gente conserva a base e multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora. y vezes x, que é o mesmo que x vezes y. Então, já apareceu x vezes y, né? E do outro lado eu tenho 81, que você sabe muito bem que é 9 elevado a 2, porque 9 vezes 9 é 81. Dessa igualdade de potências de mesma base aqui, podemos concluir que x vezes y é igual a 2. E isso é ótimo, porque a gente quer calcular o logaritmo de x vezes y na base 8. Então, partindo disso, a gente utilizou aqui essas duas informações, né? Para poder concluir isso aqui. Sabendo que x vezes y é 2, calcular o logaritmo pedido vai ser mais fácil. Ele quer que a gente calcule o logaritmo de xy, ou x vezes y, na base 8. Vai ser muito tranquilo, já que nós acabamos de descobrir que x vezes y é 2. Então, esse é o logaritmo de 2 na base 8. E quanto que é o logaritmo de 2 na base 8? Existem várias maneiras de fazer esse cálculo. Vamos proceder da seguinte maneira. Vamos chamar esse valor de k e a gente vai determinar o valor de k. Vamos usar aqui a definição de logaritmo. O logaritmo de 2 na base 8 é k. Então, 8 elevado a k é igual a 2. A gente gosta de trabalhar com potências de mesma base, não é verdade? Onde eu tenho 8, eu tenho uma potência de base 2. Porque você sabe muito bem que 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E isso é 2 elevado a 3. Então, onde eu tenho 8 aqui, eu posso substituir por 2 elevado a 3. E eu vou colocar entre parênteses e com o k lá fora. Onde eu tinha 8, substituir por 2 elevado a 3. E isso do outro lado é igual a 2, não é? Muito bem. Vamos ver com o que a gente vai ficar agora. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Aqui eu tenho uma potência de potência. Eu repito a base e multiplico o expoente de dentro com o expoente de fora. 3 vezes k. Eu posso escrever 3k. E logo em seguida, eu tenho aqui 2. Só que onde eu tenho 2 é o mesmo que eu ter 2 elevado a 1, não é verdade? 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Daí, eu vou vir para cá agora. Como a gente tem uma igualdade de potências de mesma base, a gente pode concluir que os expoentes são iguais. Então, eu posso concluir que 3k é igual a 1. E se 3k é igual a 1, esse 3 que está multiplicando, a gente joga para o outro lado dividindo, a gente escreve na forma de fração. Então, k é igual a 1 terço. E acabou. Isso nos permite dizer que o logaritmo de x vezes y na base 8, que é o nosso k, né? O k é o logaritmo de x e y na base 8. Ele vale 1 terço. E o item correto é o item B de bola. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se o vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com um coração. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, mas não sem antes dizer que para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, no Ceará, ou online, né? Você pode enviar mensagens para 98726-5376. Aí a gente pode combinar os detalhes da aula. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!